Bom dia e bonitos, bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos para mais uma receitinha maravilhosa Que é uma carne em uma toscana ao forno E vocês vão amar, super simples, fácil Vocês fazem com coisa que tem em casa e fica uma delícia Então, eu já estou até aqui com um tempero aqui Então vamos lá, tenho certeza que vocês vão amar Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like Que isso me ajuda muito A quantidade que eu vou fazer é para duas pessoas, mais ou menos Aqui tem quatro pedacinhos de carne, quatro bifezinhos E três toscanas, três toscanas, três e meia E aqui vocês vão temperar apenas com alho, tá? Três dentinhos de alho, eu passei aqui, só E vamos colocar um pouquinho de sal a gosto E esse temperinho em sabor carne da Maggi Maggi, não sei qual é essa marca, enfim Mas é esse, vai ser apenas isso, o tempero desse Depois, vocês já deixam aí reservado Uma cebola pequena, cortada assim em rodelas Um pedacinho de pimentão, um pedacinho de pimentão Um tomate Semente de coentro, bem pouquinho também E aqui eu tenho três batatas da pequena Então, é isso Vamos temperar agora a carne E vamos, deixa eu pegar uma colher aqui Gente, o sal é muito questão de agosto E o nosso temperinho Nosso sazon Se forem fazer pra mais pessoas Aí é só vocês aumentar a quantidade Vou mexer aqui Volto já Aí vocês peguem uma bandeja Ou atravessar alguma coisa que possa ir ao forno Então, eu peguei essa de vidro Essa Marinex E molhei com fiozinho de óleo Ó Vocês podem ver que não dá nem pra ver, ó Só molhei mesmo Atravessa E agora vamos colocar As nossas carninhas aqui Aí vocês vão colocando Pode colocar do jeito que vocês preferirem Aqui, ó A gente já organizou aqui Vamos pegar esses alhozinhos aqui Agora vamos para nossos ingredientes Vamos colocar a batata, gente Do lado Assim, ó Gente, depois das batatas Agora vamos jogar A nossa tomate Primeiro a nossa semente de coentro Aqui por cima Colocar agora o pimentão, gente Vocês vão colocando assim, ó Em cima das coisas Ó Ó Agora vamos colocar o tomate Agora vamos colocar as cebolas aqui, ó Aí depende da quantidade de carne Quantidade de calabresa Vocês vão mudando Se quiserem pode jogar bacon por cima Calabresa, enfim O que vocês quiserem E se quiserem pode fazer só com as toscanas Se quiserem pode fazer só com a carne Enfim, vocês quem decide Aqui Aqui, gente Agora é o seguinte Se vocês colocar papel alumínio Vai cozinhar a carne Eu não quero que ela cozinhe Eu quero que ela fique Sequinha Quero que ela fique mais crocante Então eu vou colocar Sem o papel alumínio Se vocês gostarem Do efeito bem mole Do efeito de carne cozinhada Carne de panela Aí vocês colocam o papel alumínio Eu prefiro assim Pra ficar mais sequinho E as batatas também Ficarem sequinhas Então vamos lá Colocar no forno Prontinho Vamos deixar aí Por mais ou menos uma hora E daqui a pouco Eu volto pra mostrar pra vocês Uma hora e meia Ó lá, ó Já tá bom E eu vou tirar do forno Agora Ficou super lindo, ó Muito gostoso Já aproveita Com certeza Netinha que Tá uma briscadinha Uma hora e meia Ó lá, ó Já tá bom E eu vou tirar do forno Agora Ficou super lindo, ó Muito gostoso Já aproveita Com certeza Com certeza Netinha que Tá uma briscadinha Aqui menino Está prontinho Isso aqui, ó Gente, que pegou Não é que queimou É a aguinha Normal Vocês vão ver Que vai ficar assim, ó Mas assim que vocês passam O dedo Sai Tá muito gostoso Gente Já roubei umas batatas Um pedacinho da carne Da calabresa Tá uma delícia Façam E a batata Tá bem sequinha Gente Bem, bem, bem Sequinha mesmo Tá uma delícia E é isso Espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever aqui embaixo Deixar o seu super like E compartilhar Pra gente chegar logo Em mil inscritos Então é isso Big beijão E até o próximo vídeo Tchau Tchau